Música Está no ar o primeiro multiverso, vocês não tem noção da alegria que eu estou sentindo. Eu sou a Mari, é um prazer estrear a programação deste canal multiplataforma, que eu mal conheço e já considero pacas. Sim, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao multiverso. Eu sou o Fabio Gomes e junto com essas mulheres maravilhosas, eu vou apresentar para você as principais notícias da cultura pop. Filme, game, série, quadrinho, tudo que você precisa saber, você vai saber aqui no multiverso. Mas hoje, meus amigos, hoje vai ser um pouquinho diferente, não é não, Fê? Exatamente, o programa de hoje vai ser muito especial, porque nós fomos aqui escalados para dar as boas-vindas para vocês e também apresentar tudo o que vai rolar na nossa programação. Tem muita coisa boa, tem anúncio até o final do programa, então se eu fosse você, ficava com a gente para não perder nada, porque vai ser demais, vai ser incrível. Mas antes da gente falar de tudo aqui da Loading... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.